Olá, pessoal. Todos apóstolos? Podem acionar as câmeras de vídeo, por gentileza. Estão me ouvindo? Olá, pessoal. Todo mundo, abre a câmera de vídeo e silenciem os microfones. Abram as câmeras de vídeo para eu poder ver vocês. Olá, apareçam no vídeo, estão com vergonha? Apareçam no vídeo, por favor. Olá. Olá, Davi, tudo bem? Liguem os microfones agora, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver a carinha de vocês. Parece que vocês estão com sono? Então, a gente vai conversar um pouquinho, tá? Eu queria que vocês deixassem, nesse primeiro instante, as câmeras ligadas. E o microfone vocês podem desligar, porque senão dá um pouco de interferência. Olá, olá, deixa eu ver quem está aparecendo para mim. Cadu, Mirela, quem mais? Davi, cadê o Antônio? O Antônio tem uma tela vermelha ali. Oi, Antônio, tudo bem? O Heitor, cadê o Heitor? Quem mais? Quem mais? Giovana? É, Giovana? Oi. Pessoal, pode desligar o microfone e aí a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Antes da gente começar. É como se a gente estivesse na nossa aula mesmo, tá? Vocês estão me enxergando bem e me ouvindo bem? Faz um joia. Muito bem. Sejam bem-vindos novamente. Para vocês é a segunda aula, não é verdade? O nosso horário, ele mudou completamente, tá bom? Nós não temos as três aulas, então eu vou pedir para vocês ficarem bem atentos ao horário que vocês receberam. Se eu não me engano, hoje nós temos aula e depois só no dia 20, então tem um espaço aí. Muito importante, pessoal, vocês não deixarem de fazer as tarefas. Eu percebi que no positivo on, alguns alunos não realizaram as tarefas, então quem quiser conversar comigo particular depois, a gente conversa, tá? E a nossa aula, teoricamente, é de 45 minutos, mas a gente vai fazer em torno de meia hora, para depois ficarem na sala somente aqueles alunos que têm algum tipo de dúvida. Então, eu acho que fica melhor para a gente poder conversar. E continuando aquele canal do e-mail, taís.luterano.com.br, que é uma ferramenta, assim, muito fácil e bem mais rápida para a gente poder conversar. Nas três primeiras aulas da manhã e nas duas primeiras aulas da tarde, eu não consigo atender vocês, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, sempre depois das quatro da tarde, das quatro às seis e meia, mais ou menos, eu consigo atender vocês. Os microfones precisam ficar desligados por enquanto, tá bom, gente? Outra coisa, cuidado na hora que vocês clicam na fotinho do colega aí, de repente o colega sai da sala, tá? Então, muito cuidado, porque senão tem que retornar à sala e aí o aluno acaba perdendo algumas explicações, enfim. É tudo novo, né? A gente está num ambiente novo, então, imprevistos acontecem. Eu estou aqui na minha casa, vocês estão nas casas de vocês, os barulhos existem, né? Porque a gente não está num estúdio profissional para poder fazer a gravação. Olá, Rafaela! E aí, vamos ter paciência. Tudo dá certo, gente. No final, tudo dá certo. Eu vou chamar alguns alunos e aí eu queria que vocês me dissessem como é que vocês estão sentindo, assim, essa novidade. É coisa rápida. Pode falar em português mesmo, tá bom? Não precisa falar em inglês, of course, ok? Vamos ver aqui. Nós temos 25 alunos, até que é um número bem razoável, né? Vamos lá, então. Carol, você está por aí, Carol? Carol? Está dando interferência no seu som. Mas você está me ouvindo? Agora sim. Agora está bom. Carol, tudo bem com você? Como é que está se sentindo, assim, nessa novidade? Ah, é que, assim, mais ou menos, né? Porque está difícil para dormir, porque, tipo, é ansiedade, que não sabe quando vai voltar tudo. Sim. E também preocupação do que está acontecendo. É verdade. A gente não tem como não ficar, não é verdade? Mas fica firme aí, tá bom? Bem-vinda. Heitor? Tudo bem, Heitor? Estou perfeito. Como é que você está nessa quarentena? Está com sono? Mas expectativas boas? Ok. Bem-vindo, tá? Letícia? Está por aí, Letícia? Letícia? Está me ouvindo, Lê? Ah, tá bom. Ok. Giovana? Giovana e Isabelle? Oi, Bruno. Tudo bem com você? Tudo e com você. Também, tudo joia. Espero que estejam bem todos aí na sua casa. Ah, que bom. Que bom. Pessoal, então assim, olha, eu preciso que vocês tenham em mãos os materiais, tá bom? Para a gente poder dar continuidade. Tem gente que não está conseguindo me ver? Alguém colocou que não está me vendo? Quem que está escrevendo? Coloca, por favor, na janelinha. Tem uma janelinha que você coloca a modo orador. Ou sai e entra de novo, sem problemas. Muito bem. Queria que vocês pegassem para mim, por favor, então, para a gente poder começar a nossa aula, já que a gente vai começar agora. O Student Book, tá bom? Que é o coloridinho. Na página 30. 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 Vou pedir para desligar o microfone, tá, gente? Tem gente com o microfone ligado. Ok. Heitor, você está conseguindo me enxergar? Heitor, consegue me enxergar? Tá, porque tem gente que acha que está tendo dificuldade de enxergar. Mas, enfim. Esses problemas podem acontecer, tá, gente? Como está muito sobrecarregado aqui o ambiente, né? A reunião. Então, você sai e entra de novo. E qualquer problema, essa aula está sendo gravada desde o início, né? Então, se vocês precisarem ou perderem alguma coisa. Olá, gente. Todos apareceram de novo? Ó, eu recebi uma mensagem assim. Que a sala, ela está muito grande. Tem muitos participantes. Então, esse problema de cair e voltar pode acontecer, tá bom? Então, não se preocupem. Queria saber se vocês estão me enxergando. Muito bem. Sim. Ótimo. A gente vai começar a falar nessa unidade 3, cujo nome é What's in a Name? Falando de brands. O que seriam brands? São marcas, né? Então, what's your favorite brand, for example? Carol, what's your favorite brand? Estudante book, gente. Não, repete para mim, por favor. What's your favorite brand? Lembrando que brand é marca. Sim. O que é o meu favorito brand? Adidas? Não, Adidas. Nike. Nike, ok. Quem é essa pessoa aqui? Pedro Antônio, hello, guy. How are you? What's your favorite brand? Pedro. Page 30. Page 30, student book. Pedro Antônio, where are you? Eu sou a professora, tá te escutando? Sim, eu sou. Sem querer, quem não botou errado aqui no... No problem. What's your favorite brand? My favorite brand is... Logitech. Logitech. Ok. Giovanna Barbosa. Hello, girl. What's your favorite brand? Giovanna. Giovanna, are you here? What's your favorite brand? I don't know. You don't know? You don't have a specific one? Nike, Adidas, Louis Vuitton, for example? No? No. No? Ok. Maria Eduarda Telini, are you here? Maria Eduarda. Maria Eduarda. No? Rafaela. Hello, girl. Hello. Your favorite brand? My favorite brand is... Adidas. Adidas. Ok. Bernardo. Hello, boy. How are you? Hello. Hello. E aí, professora? Are you fine? Yes? Está tudo bem? My favorite brand is Jordan. 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 Ok. Daniel. Hello, boy. Não consegue me ver? Você consegue me ver agora? Não, mas não tem problema, é porque tem muita gente na sala, então, se você consegue me ouvir, já está de bom tamanho, ok? What's your favorite brand? I don't know. You don't know? No? Ok. Quem mais nós temos aqui? Quem mais nós temos aqui? Cláudio, are you here? Cláudio. Davi Leite. Hello, boy. Pedro Baez. Hello. Quem está falando? Oi, Davi. What's your favorite brand? My favorite brand is Nike. Nike. Ok. Pedro Baez, are you here? Yes. Hello, Pedro. Good morning. What's your favorite brand? Nike. Ok. Todo mundo conseguiu abrir na página 30, pessoal? Só respondam para mim sim ou não, por favor. Pode digitar quem preferir. Ok. In this page 30, you have some brands, some famous brands. For example, SWAT, Jaguar, Whatsapp, Pratt or Prattie, because it's French. If I say SWAT, SWAT is what? SWAT sells what? SWAT vende relógio. So, SWAT sells what? Jaguar, 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 sells cars. What's up? What's up? Sales, communication. Pratt or Pratt? Pratt or Prattar, sells organic coffee. If I ask you, for example, Nike. Nike sells what? Eu vou chamando alguns, eu vou pedir para vocês completarem para mim, tá? Então, vocês vão dizer assim. Nike sells what kind of product? Daniel Cruz. Hello, boy. How are you? Fine? Fine. Nike sells shoes. Ok. Nike sells shoes. Very good. Maria Eduarda, are you here? No. Julia, are you here? Marcela, are you here? Marcela. Marcela? Hello? Marcela, can you complete for me, please? Bonofonte sells? Ok. Very good. Quem é me, gente? Tem um me aqui. Quem é me, Mirela? Ok. Mirela. BMW, sells. BMW, sells. Ok. Repeat for me. BMW, sells, cars. BMW, sells, cars. Ok. Vitor, are you here? Yes. Ok. Hello, how are you? Fine? Fine. Adidas, sells. Ok. Adidas, sells, sneakers. Leticia, are you here? Leticia? No? Ok. Let me see Giovanna Santana. Giovanna Santana. Let me see Starbucks sells? Starbucks sells coffee. Starbucks sells coffee. Ok. Alexandre, hello boy. Hello, how are you? Ok. Raiba, sells. Raiba, raiba, sells. For example, Nike sells clothes. For example. And raiba, sells. Sunglasses. Sunglasses or glasses. Ok. Vamos ver mais quem está aqui. Henrique. Hello, boy. How are you? Henrique. Hello. How are you, boy? Your voice is not so good, but... Ok. I'm very... I'm very fine. Boy. Let me see... Adidas, sells. Adidas, sells e sneakers. Very good. On page 30, we have exercise 4 and we have exercise 5. But first, I'd like you pay attention on the test on page 31. Como é que vai funcionar, pessoal? Como a gente não tem o contato próximo, né? Então, se eu peço para vocês lerem ou alguns podem não ouvir. Então, para não ter esse tipo de problema, quando der para ler, eu vou ler o texto. Então, o que eu preciso? Que vocês prestem bastante atenção e acompanhem. E aí, conforme vão tendo algumas palavras, a gente vai tirando a dúvida, para depois a gente poder fazer o exercício. É como se a gente estivesse dentro da sala de aula. Eu preciso que vocês deixem as câmeras abertas. O som desligado, mas as câmeras abertas, por favor. Não fiquem com vergonha. Está todo mundo em casa, tá? Então, sem problemas. Talvez eu não apareça na tela de vocês, porque tem bastante gente participando da sala, tá bom? Então, se vocês me ouvirem, é o que importa. Ok. Olá para quem eu não chamei para conversar. Todos muito bem-vindos, viu gente? Todo mundo consegue me ouvir bem? Faz um joinha, por favor. Ok. Na página 31, eu vou pedir para vocês me acompanharem na leitura. Please. Brand names. Imagine you thought of a great idea of a product to make and sell. A game, or an app, or some clothes, por exemplo. You just know that you can sell millions of them. But, first of all, you must give the product a name, a brand name. And that may not be as easy as you think. So, I think the most important thing when you are creating a brand is a brand that calls the attention. A brand that makes some shock on the other people, for example. And now, it's not so easy to create a brand because you have to be so creative. You have to pay attention to your lecture. Tem que prestar atenção no seu público. Você tem que ser criativo porque tem que chamar atenção essa marca. E outra coisa, o eslogan também é bem importante. Ok. So, this is number one. Number two. The brand name is the thing that distinguish your product from others. And it's really important that it makes an impact. Business spends a lot of time thinking about brand names. After the name has been picked, it's very difficult to change. So, companies have to get it right from the start. Muito bem. O produto, quando ele é criado, ele tem que ter um nome que chama atenção, como nós já dissemos, né? E pessoas que trabalham com marketing são muito bem-vindas para poder dar aquele impacto no produto. E, em contrapartida, se o nome do produto não chama muita atenção, esse produto tende também a não fazer muito sucesso. So, number three. How do you choose a name? A brand name ought to be unique, memorable, and easy to understand. It should create some kind of emotional connection with people who buy the product, the target market. Some companies use a family name. When Henry Ford started making cars, he just called the company Ford. But you don't have to use a family name. You can go for an image. Staying with cars, think about the brand name Jaguar, a beautiful but dangerous white car. What does that say about the manufacturer's product? And then, some companies use wordplay. It's a common technique for naming apps, for example, WhatsApp, from the English expression, WhatsApp. Others like to use foreign words because they sound special or different. For example, in Britain and the US, there's a chain of sandwich shops with the French name Preta Amender, which means ready to eat. You should also think about where your product will be sold. You shouldn't choose a name that might not work in certain countries or cultures. There's a family story about a car company that launched a new car called the Nova. They thought it suggested something powerful and new. But in Spanish, it could be read as Nova or it doesn't go. This story isn't actually true, but it's such a good example of a possible problem that business school professors still tell it to their students. A gente tem o hábito, às vezes, de ter nome de produtos de famílias, né? Então, por exemplo, Ford, o carro Ford, porque teve a família Ford. Qual um outro produto, por exemplo, se a gente for falar, que tem nome de família? Vamos lá. Larissa. Hello, girl. Um produto que tem um nome de família, por exemplo. Vamos pensar na parte alimentícia. Uma marca famosa de alimentos. Consegue lembrar? Não? Ok, it's a sandwich. It's the brand of a sandwich. McDonald's. Por que tem esse nome McDonald's? Porque foram os irmãos McDonald's, né? Por exemplo, Bob's. Por que Bob's? Porque provavelmente alguém, né, cujo nome fez a marca. E quando você faz uma marca, é muito importante você prestar atenção na origem do nome, porque de repente, como eles colocaram aqui, né, uma marca chamada Nova, só que em espanhol era Nova, Nova, como se não fosse essa marca, como se essa marca não fosse pra frente. Quer dizer, então, é uma coisa que pode prejudicar também a parte comercial, ok? Number 4. These days, the choice of a brand name is particularly important if your product starts it as the tea market. Teenager consumers are typically more concerned with brand names and company logos than any other group. When a brand, especially a clothing brand, becomes popular with teenagers, there's a lot of pressure to wear those clothes and have the name and or logo visible. A teacher in American high school said, I certainly see that kids are obsessed with brand names. They won't buy something that is almost identical and cheaper simply because they feel they must wear something with their right logo. So, if you want to get into the teenager market, you have to find a product and a brand name that works with that age group and create some great ads too. Muito bem, falando em adolescente, então, a marca que vai pra frente com o adolescente é aquela marca que chama atenção. Evidentemente, tem adolescentes que não se ligam muito em marcas, né? But if you are so close to brands, this type of thing is so important for you. Number five, companies know that the name isn't everything. The product itself has to be good, of course, but it's an essential part of the package. The product must be good. The product must have a great name, but the product must be functional. If it doesn't, it's not a good product. Então, além da marca, você tem que ter um produto que seja bom, que dure, não necessariamente tudo que é de marca, não é porque é de marca que é bom, tem produtos que não são de marca também, que são muito bons, não é porque o produto é caro que também ele é bom, tem produtos que não são caros e que também são tão bons quanto. Então, tudo isso faz parte da propaganda e marketing, que a gente fala advertising, publishing and advertising, advertising and publishing, ok? No exercício, então, da página 30, pessoal, eu tenho o exercício 4 e o exercício 5. Tem ainda alguns alunos que não estão com as câmeras ligadas. Eu precisava que vocês ficassem com essas câmeras ligadas para eu poder enxergar um pouquinho vocês. Ok. Muito bem. A nossa aula, como eu disse para vocês, a próxima aula, provavelmente, ela é no dia 20. Vocês receberam um calendário, tá? Então, o que vai acontecer? De acordo com essa leitura que a gente fez do texto, então, o ideal é que vocês façam essa leitura individualmente aí, nas suas casas, com mais atenção. E eu precisava que vocês respondessem para mim o exercício 4 da página 30. Anota direitinho para não esquecer. Exercício 4 da página 30 e o exercício 5 da página 30. Esses dois exercícios são de acordo com o texto que a gente acabou de comentar aqui. Tudo relacionado às marcas, ok? Como que essas marcas, como que os nomes das marcas, eles surgem? Qual é o objetivo? Então, eu queria que vocês fizessem para mim esses dois exercícios. Se a nossa próxima aula for no dia 20, então, eu gostaria que vocês trouxessem esses exercícios, independente do roteiro de estudos, tá bom, pessoal? Independente do roteiro de estudos. Roteiro de estudos, vocês já têm um para essa semana. Então, façam-os dessa semana. Semana que vem aparece um outro roteiro de estudos. Mas eu queria que vocês fizessem esses dois exercícios para a próxima aula, combinado? Liguem os microfones, por gentileza. Ok, todo mundo me entende? Sim, todo mundo? Ok. Então, assim, se ninguém tiver nenhuma dúvida particular, vocês podem sair da sala. Se alguém quiser continuar, pode continuar. Ok? Goodbye, see you next class. Goodbye. Goodbye. Goodbye, have a nice day. Goodbye. Só um minutinho, tá? Vamos lá, quem ia perguntar? Pode falar. Mas você diz ao vivo? Mostrar a lição ao vivo? É. Mesmo que precisa da câmera, não tem a webcam. Não tem problema, o Heitor. Você tem celular? Então, mas mesmo no computador, depois se precisar de alguma imagem, você entra lá no site, ou você me chama em particular, que de repente eu te mando um link para você assistir, entendeu? Mas não se preocupe. Ok? Isso. Se de repente você baixar o Skype no seu celular, faz esse teste. Talvez. Ah, então. Mas qualquer coisa você me fala, tá bom? Ok, good bye. Quem mais? Eu. Oi. Oi. Eu estou cada vez mais tentando sobrequisa. Sim. Eu agora estou tentando, em caso de as palavras, tentando fazer tudo direitinho, para melhorar. Ok. E se essas marcas do livro, me referindo direito a parte da lição 5. Só um minutinho. A lição 5, você vai lá no texto que eu fiz a leitura, no parágrafo 3 e 4, e vai ver qual é a ideia de... Primeira frase, sabe? Nos parágrafos você tem a primeira... Na primeira frase. Então você vai no parágrafo 3 e no parágrafo 4, e vai ver qual a expressão do exercício 5, que se refere ao parágrafo 3, e que se refere ao parágrafo 4. Você só vai pôr o número. 3 and 4. Entendeu? De nada. Good bye. Quem mais? Daniel? 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 Daniel está me ouvindo? Mais alguma pergunta, gente? Ok. So, goodbye. Goodbye. E eu tenho? debate. Mais alguma coisa? Obrigado.